Bora galera, tudo bem com vocês? Galera aqui da Fazenda Duranta, tudo certo e muito bem resolvido porque eu sou do youtuber e vou estar mostrando hoje para vocês, meus amigos velhos da pecuária, algo top! Mas bem top mesmo! Antes disso moçada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele super like, compartilhe os nossos vídeos e comenta, e comenta para ficar bom! Beleza moçada? Meus amigos velhos, olha só quem está aqui atrás, o burro velho louco, o caramelo galera! Também o Faísca, o Trovão galera e a Barbie! Para você meu amigo que não sabe, não conhece o que aconteceu com a nossa égua Barbie, eu quero te explicar rapidamente, meu amigo velho, que a Barbie sofreu um acidente, logo após, depois que a gente comprou ela galera, ela se enrolou toda no cipó, e aí ela machucou o machinho, e aí a gente está fazendo uma fisioterapia nela, todos os dias a gente está trabalhando com ela para ver se ela recupera o mais rápido possível, então ela está mancando ainda, está sentindo a pata, e aí a gente está fazendo um procedimento galera, todos os dias, para ver se a nossa égua volta a ficar boa, e a gente pode estar andando com ela na cavalgada, beleza? E aí hoje esse vídeo está bem legal, está bem bacana, está bem top, porque a tropa toda está reunida aqui atrás, acabei de dar um farelinho no coxo para cada um deles, e aí galera eu fiz um treino agora com a Barbie, e eu vou estar mostrando hoje para vocês uma erva milagrosa, uma erva que é muito bom, é um bom remédio, um bom cicatrizante, uma erva galera que funciona, o meu pai usava, o seu avô usava, o teu bisavô usou galera, essa erva, e aí eu estou utilizando ela, na verdade são duas galera, eu vou estar apresentando uma para você, e se porventura você não assistiu aí os nossos vídeos galera, as anteriores, quero te convidar para você entrar aí no YouTube, e ver galera lá na nossa página, o capixingui, tá? É capixingui galera, uma erva muito boa, bem bacana, cicatrizante, que funciona e dá bons resultados, e aí eu estou fazendo essa lavagem no pé, estou lavando o pé da nossa égua, e graças a Deus está dando tudo certo, está dando muito bom resultado, e hoje eu vou estar apresentando para vocês, uma outra erva que funciona, que dá certo, que é bem legal, que é bem bacana, que é o rubi galera, você não sabe o que é rubi? Então fica meu amigo, até o final desse vídeo, que você vai conhecer o que é o rubi, outra erva muito boa, cicatrizante, para machucado, para quebradura, para ferida, dá muito e muito bom resultado galera, o rubi, vou estar te mostrando meu amigo, como se faz o rubi, para passar na pata da nossa égua, beleza? Acompanha com nós moçada, bora para o doze! Meus amigos velhos, se você não sabe, agora você vai ficar conhecendo, o que é o rubi, rubi é essa erva aí, essa é uma erva muito boa, cicatrizante, para ferida, para machucado, para quebradura, é muito e muito bom mesmo moçada, também tem o spray prata aqui, que geralmente também eu passo, depois de algum tempo, aí galera, eu passei o capixinguim, e aí eu gosto de esperar, pelo menos uns 15 minutos, e aí depois eu vou e passo o rubi, na pata da égua, então vocês podem fazer, esse mesmo procedimento, aí se porventura acontecer, algo parecido com vocês, aí na propriedade, beleza? Tem aqui um potinho, também tem aqui um soquetinho, como se fosse um pilãozinho, para mim está amassando, o rubi, beleza? Bora galera, tudo bem com vocês? Galera, eu só estou passando aqui, para lembrar para vocês, que no próximo dia 17 do 12, nós vamos estar fazendo, uma live ao vivo, a partir das 20 horas, beleza? E aí nós vamos estar fazendo, dois sorteios galera, o primeiro sorteio, vai ser de um carneiro, tá? no valor de 10 reais, cada nome galera, tá? E se por um acaso, você que é ganhador do carneiro, e você não tiver condições, de levar o carneiro, tá? Se você mora em apartamento, alguma coisa parecida, não precisa se preocupar, você pode ganhar um Pix, de 200 reais galera, é isso mesmo, eu disse 200 reais, beleza? Também nós vamos estar fazendo, um sorteio de um cavalo galera, é de um potro, de dois anos e meio, tá? E o valor galera, desse sorteio, vai ser 20 reais, cada nome, aí se porventura, você também não puder, levar o cavalo, não precisa se preocupar, você leva um Pix, no lugar do cavalo, de 400 reais galera, é isso mesmo, eu disse 400 reais, beleza? Então fica atento, corre aí, vou estar deixando, um número de telefone aqui, para vocês entrarem em contato, com a gente, e está adquirindo, o seu nome, tá? Para você estar participando, desse grande sorteio, no próximo dia, 17 do 12, a partir das 8 horas da noite, a partir das 20 horas, beleza? Na nossa live, ao vivo, Fazenda Duna, beleza? Valeu galera! Meus amigos, então, eu vou estar apresentando, para vocês aqui hoje, como se fazer, aí passo a passo, é, o rubi, beleza? para passar aí, na ferida do, do seu animal, aí, do cavalo, do porco, do carneiro, da égua, não sei o que você tem aí, se porventura, você quiser utilizar, é claro galera, bem explicado, eu não sou veterinário, mas porém galera, a gente já tem um pequeno conhecimento, aqui dentro da propriedade, desde moleque, eu faço isso, tá? que a gente mexe com criação, a gente mexe com cavalo, mexe com porco, mexe com galinha galera, então a gente faz isso, desde pequeno, então eu sei muito bem, aquilo que eu estou fazendo, entendeu? Mas a gente não é veterinário, a gente não é, aquelas, aquelas casas, que faz, é, que faz esse tipo de medicação, né? de erva, essas coisas, né? Tem aquele lugar próprio, que eu esqueci o nome, Casa de ervas, eu acho. A gente, não é, mas porém, a gente tem esse pequeno conhecimento galera, que os nossos pais, eles sempre utilizaram, que a gente viu eles fazendo, e aí a gente, não é bobo, né? A gente tem que estar fazendo dentro da nossa propriedade. Então o primeiro passo galera, é vocês pegarem aí o rubi, tá? Estar lavando ele, e aí depois vocês colocam ele num potinho, mais ou menos como esse daqui, pega aí galera, um pilãozinho, tá? E aí vocês socam, pode socar galera, soca, soca, soca bem mesmo, para ele ficar bem amassadinho, e aí até ele começar a soltar o líquido verde, que daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Moçada, feito isso, nota, tá? Que ficou bem amassadinho, ficou bem legal, ficou bem bacana, e aí galera, vocês podem estar usando um espremedor, para estar espremendo dentro de um copo, e está saindo aquele suco verde, que vai sair daqui, ou então galera, vocês podem estar espremendo com a mão, né? Que é o que eu vou fazer aqui nesse caso, porque eu não tenho, ó, nota-se galera, ó, que vai sair esse caldo verde, ó, ó galera, esse daqui é o famoso rubi, e nesse caso, eu vou estar utilizando galera, só o caldo, tá? Dava para colocar também sobre a ferida, é, a erva também, tá? Dava para colocar sobre a ferida, só que eu não vou fazer, porque aí você tem que estar fazendo, é, uma amarração, Com uma atadura, com uma faixa, alguma coisa parecida, e aí eu não quero fazer esse procedimento, eu só quero mesmo, só estar passando, o rubi, lavando a pata, né? A ferida é com o rubi, esse é o procedimento que eu quero estar fazendo, bom? Essa daqui moçada, é uma erva que, os nossos, pais, os nossos avós, utilizavam, lá na roça, e dava certo, e funciona, tá funcionando até os dias de hoje, beleza? Eu falo, por experiência própria, porque graças a Deus, tá dando bom resultado na minha erva, beleza? E aí se você tiver um animal ferido aí, na sua propriedade, você também pode estar fazendo do mesmo jeito, beleza moçada? Galera, então vocês podem estar utilizando, tá? Uma seringa, para você estar absorvendo, e estar jogando na pata, né? Ou na ferida aí do animal, ou então você pode jogar, com a própria caneca, que nem eu vou fazer aqui agora, beleza? Bem simples, bem fácil, e bem bacana moçada. Vai, 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 nossa égua é uma égua bem tranquila, bem mansinha, e aí galera, eu vou estar jogando agora, dentro da ferida. aí galera, vocês viram que é um líquido verde, que sai do sumo da erva, e graças a Deus, eu tenho certeza que vai dar certo, já está dando certo, e logo, logo, a gente vai estar podendo sair na cavalgada, com a nossa erva. Meus amigos, então não se esqueçam aí, de se inscrever no nosso canal, deixar aquele super like, compartilha os nossos vídeos, e também comenta, para ficar bom, beleza? É o rubi, a erva que é cicatrizante, para quebradura, para machucado, que dá muito certo, que dá muito certo, beleza? Um forte abraço aqui para o youtuber, e para o youtube, e valeu galera, que é o tabaco aí moçada.